Bom dia a todos, nós acabamos o campeonato paulista e dentro daquilo que nós vimos conversando o campeonato serviu de avaliação e nós vamos agora entrar numa competição importante, a competição mais importante do ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, e a nossa meta, o nosso objetivo é que a equipe volte novamente para a Série B para o ano de 2022. Nosso Departamento de Análise de Desempenho trabalhou, a Comissão Técnica tem trabalhado, tem observado os principais campeonatos do futebol brasileiro e nós hoje estamos apresentando três atletas que se destacaram no Campeonato Gaúcho, jogando pelas suas equipes, no São Luís de Juiz, que foi o Gustavo, no São José de Porto Alegre, que foi o Rafael Tavares, e do Novo Hamburgo, que foi o Hélio, Paraíba. Então, nós ficamos muito felizes, tinham outros clubes interessados, mas nós falamos sobre o projeto, falamos sobre o que o Botafogo oferece, as condições de trabalho, os pagamentos em dia, e os atletas vieram para defender as cores do Botafogo, futebol SA, e nós esperamos que eles tenham sucesso, e nós acreditamos que eles vão agregar, e agregar muito nesse novo desafio aí que nós temos pela frente. Nesse primeiro momento, temos a Copa do Interior, que eles vão ser inscritos e vão ficar à disposição do Argel, mas o grande objetivo nosso é a Série C. Evidentemente que o Campeonato do Interior também é importante, até porque o campeão tem uma vaga garantida para a Copa do Brasil de 22, e fazem muitos anos que o Botafogo não disputa uma Copa do Brasil, e nós também trabalhamos para deixar o clube sempre disputando as principais competições do ano. Então, quero agradecer a confiança dos atletas e desejar a eles toda a sorte, e que tenham um grande desempenho, e que nos ajudem aí nesses desafios que nós temos aí no ano de 2021. Vamos lá, apresentação do meio atacante Gustavo Xuxa. A primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O que mudou na carreira depois do gol que marcou antes da linha do meio de campo no Gauchão? Gostaria que falasse como foi essa jogada, e se teme ser rotulado apenas como jogador que fez o gol que o Pelé não fez, e ter outros pontos positivos deixados de lado. Boa tarde. Luiz, sobre a sua pergunta. Eu acho que não tem esse rótulo. Acho que esse rotulado pelo nome do Pelé seria uma coisa tão grande que eu ficaria agradecido. Foi um momento do jogo ali que eu estava no meio de campo, um pouco para trás. O Leandro Leite brigou pela bola, a bola sobrou para mim. E foi instinto na jogada, e eu coloquei e tentei fazer a grande jogada. E graças a Deus, com o dom que ele me deu, eu consegui fazer o gol daquela distância. Acho que foi maravilhoso, e o que mudou na minha carreira foi a visibilidade depois daquilo. Porque já tinha olhares, mas depois de um grande ato que você faz, que você consegue construir, isso te traz mais coisas. E isso aí foi o que aconteceu na minha carreira. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Você está bem fisicamente, já apto para treinar normalmente com o restante do grupo, ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país, influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso do Argel e do Pelaipe? Então, acho que o Pelaipe acabou de falar que ele estava procurando em todos os campeonatos do Brasil. Acho que, claro, eles têm a experiência já no futebol gaúcho e em grandes equipes. Então, acho que foi como ele falou, a gente se destacou e a gente está tendo essa oportunidade aqui no Botafogo. Acho que nós três merecemos pelo trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem que trabalhar, claro, continuar produzindo os bons resultados para continuar evoluindo. Acho que é coincidência. Eu acho que eles têm potencial e olhares amplos. E foi a escolha desse momento, foi a gente. Então, a gente só tem que agradecer por esse momento. Pergunta do Reginaldo Decares, agora a Xuxa, da Rádio CMN. Qual a característica e como foi a negociação com o Botafogo? O contrato vai até quando? O contrato é 22 meses. Sobre a possibilidade de conversar, foi que entrou o meu empresário na jogada e ele tem bom conhecimento com o Pelaipe. E quando surgiu essa possibilidade da visibilidade que o meu gol me trouxe, então a gente estava trabalhando para a gente conseguir essa oportunidade aqui no Botafogo. E como eu venho falando que a visibilidade é muito maior aqui, então isso que me trouxe a possibilidade de trabalhar aqui. A última pergunta agora, a Xuxa do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Pela sua carreira divulgada pela assessoria de imprensa, é a sua primeira oportunidade no futebol paulista. Como você vê a sua oportunidade? Grandiosa, venho trabalhando e eu só tenho que continuar fazendo o meu trabalho para representar isso. Acho que as cores do Botafogo são gigantescas. E eu acho que vou fazer de tudo, tenho certeza que vou fazer de tudo para representá-las bem. E com meus companheiros que eu conheço muito bem também, que a gente vai trabalhar para conseguir nossas metas aqui. A apresentação agora é do atacante Hélio Paraíba. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tátil. Hélio, você já está apto para treinar normalmente com o restante do grupo ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso do Argelio do Pelaipe? Então, sobre a parte física, acho que a gente conversou com o pessoal do staff, da comissão. A gente vai precisar de alguns dias. O meu último jogo foi no dia 24, então fazem 12 dias, eu acho, por aí. Então, a gente precisa dar uma estimulada na parte física para depois entrar com o professor Agelio e aí seguir com o restante do grupo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Qual a sua característica e como foi a negociação com o Botafogo? O contrato vai até quando, velho? O meu contrato, a princípio, é até o final do Paulista, do ano que vem, são 12 meses. E a negociação com o Botafogo foi uma negociação rápida, até porque eu optei, assim que eu recebi a proposta, foi super rápido, eu optei pelo clube. O Pelaipe me apresentou o projeto, apresentou toda a situação do meu contrato, foi uma situação muito boa, então, sobre isso, não teve nenhuma dúvida, porque o Botafogo é um clube gigante do Campeonato Paulista, do Estado de São Paulo e fico muito feliz pela oportunidade. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Hélio, quantos gols você já tem na carreira e se você já projetou o número de gols como meta para atingir nessa SLC do Brasileiro pelo Botafogo? Então, eu confesso a você que eu não tenho essa informação de quantos gols eu tenho na carreira. Depois, eu vou até dar uma pesquisada para saber quanto é que já vai. Tem uns, tem alguns aí. E sobre a meta. Eu sempre estipulo uma meta para mim, mas assim, estipulo para mim mesmo, pessoalmente. Tenho certeza que se eu alcançar a meta pessoal que eu venho, que eu estou focado em alcançar, eu vou dar muitas alegrias aí à torcida do Botafogo e com certeza no final do ano vamos conquistar nossos objetivos. A última pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Fazer gols é a função que todo time procura no mercado. Quando encontra, contrata e a partir daí começam as cobranças. Como o Hélio administra essas cobranças e se isso atrapalha o rendimento dos jogadores da sua posição? Então, minha posição é uma posição muito específica, assim, é uma cobrança à parte, porque como você falou, é o cara que vem para fazer gol. Às vezes não importa se você está bem ou está mal, você tem que fazer gol. Como eu falei, eu nunca mudei de posição desde que eu comecei a jogar futebol, eu atuo nessa posição. Então, uma coisa que eu trabalho bastante é meio psicológico. Eu sei que a cobrança é maior, mas para você jogar em clubes do tamanho do Botafogo, você tem que não ter só a parte física, a parte técnica, mas a parte psicológica também tem que estar muito bem. Então, eu sou um cara que procuro focar no que eu tenho que fazer e o resto é consequência. A apresentação agora do MEI é Rafael Tavares. A primeira pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Rafael, você já está apto para treinar normalmente com o restante do grupo ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso de Aja e Pelaip? Eu acho que influencia, porque eles estavam lá, eles estavam lá antes de vir para cá e eles viram muito no campeonato gaúcho. Então, é que nem meus parceiros aqui falaram, a gente se destacou lá no nosso time, na nossa equipe e aí a gente teve a proposta do Pelaip e do Aja também, que conversou com a gente, para vir para cá, para o Botafogo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio Semi. Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas características e como foi a negociação com o Botafogo, e seu contrato vai até quando? Cara, a minha característica é um meia pifador, que gosta de dar passe para os atacantes fazer gol. Não sou tão fominha para fazer gol, mas eu sei que precisam também fazer gol, o meia. Mas essa é a minha característica boa que eu tenho, de pifar os atacantes, sabe? E chegar na área também para tentar fazer gol. O contrato meu vai até o final do Paulista, em 12 meses também, que nem dos meus amigos que falaram já. E eu fico feliz com a oportunidade que estão me dando aqui e vou fazer o meu melhor. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você passou recentemente por dois times que também vão disputar a Série C, Mirassol e São José. Então, por que não permanecer nessas equipes? E como o São José vem para a competição? Que informações do adversário você pode passar para o Argel pensando na estreia da Série C? Cara, é o primeiro aí, porque eu não fiquei nas duas equipes. Aconteceu que eu terminei a Série C no São José, no ano passado, e aí tive uma proposta do Mirassol para disputar a Série D, para tentar subir e ser campeão. E aí peguei, para sair do São José, eu tive que renovar mais um ano no São José, para eles me emprestarem. Daí eu fui para o Mirassol, joguei nove jogos do mata-mata que teve, joguei nove, acho que só não joguei um, foi dez jogos que eu cheguei lá. E daí, assim que acabou, o Juninho, que é o dono lá do Mirassol, perguntou para mim se eu queria ficar tudo e se eu conseguia me liberar do São José. E como eu tenho muita gratidão pelo São José, pela oportunidade que eles me deram, pelo que eles fizeram por mim, eu não quis brigar também com o São José para ficar no Mirassol. E foi isso que aconteceu. Mas agora que vem essa proposta para mim do Botafogo, e eu estava longe da minha família também, minha família mora aqui no interior de São Paulo, ficou mais perto para mim, daí eu conversei com a minha esposa, resolvemos, conversamos, resolvemos vir para cá para a gente ficar mais perto e também estar aqui num time de muita tradição, que aqui no interior sou daqui, conheço muito bem o Botafogo, então é só gratidão, felicidade por estar aqui e junto com meus companheiros vou tentar fazer o meu melhor. A última pergunta agora, Rafael do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Você chega na posição mais carente do clube nas últimas temporadas. Isso pode gerar uma pressão maior sobre você? Cara, pressão em todo lugar vai ter. É que nem eu falei, vou trabalhar bastante. Talvez esteja precisando, como você falou aí, mas é ter a cabeça fria, tranquila, trabalhar muito, que as coisas dentro de campo vão dar certo e a gente vai conseguir nossos objetivos. Transcrição e Legendas Pedro Negri